Meu Deus, eu não dei uma dessa, mano Porra, minha arma acabou e eu fui dar um soco no bicho, mano Caralho, que troll, mano Puta que oparal, sou um velho Meu O bom é que quando a gente voltar lá já vai estar tudo limpo Mano, mano Meu amigo Eu vou no seco mesmo, velho Eu vou no seco Eu vou só comprar uma arma aqui E vou no seco, velho Que se lasque Vou comprar você Já era, filho Eu vou no seco só com você mesmo Meu amigo, velho Eu trollei demais, mano Eu vou lá só recuperar minhas coisas, mano Aí depois dessa eu vou até pro pub, velho Porque, meu amigo É, não, eu falei pra vocês Aquele gordão era hit kill Ah, tem um drop aqui do lado Vamos aproveitar pra ir no drop E depois a gente vai pra casa Eu falei pra vocês Aquele gordão era hit kill, mano Mas o problema é que eu fui muito trollado, velho Eu fui muito trollado, mano Porra, ele tava com pouquíssima vida Daí acabou porra da minha bala Caguei na parada toda Meu Deus Vou lá só recuperar minhas coisas lá E depois a gente vai pra um pubzinho, mano Que caralho Tá, não vou nem pegar muita coisa aqui Eu vou só no drop mesmo Só no drop pegar meu bagulho lá do gordão Ok, eu vou pegar você Pega tudo Tá, pronto, já pegamos o drop Vamos lá pro Meu, velho Eu não tô nem puto de morrer, mano Morrer, porra, faz parte Mas o problema é que eu fui muito troll, velho Eu fui muito troll Tava na seca atirando lá no bicho Do nada Acabou a bala Eu fui dar um soco no bagulho Meu Deus Caralho Meu amigo Caralho, mano Meu Deus Eu tô indignado até agora que eu morri, mano Meu Deus, mano Vai ser boa, sim Qual que era o andar mesmo? Era o segundo ou era o terceiro? Não lembro qual que era Eu sempre esqueço Nossa Senhora Mano, é bicho do céu Como você é burro Você é burro, cara Você é burro Não, é o terceiro Vocês tão gostando de leste, né, galera? É nóis Vocês tem que deixar o like lá nos meus vídeos de leste, hein, mano Seus rapariga Cadê os likes lá de leste, porra? Seus desumildes Deixa eu ver se o tofu Tudo de boa Ó, o bom é que já tá tudo limpo, mano Então é só eu É só eu chegar lá mesmo Menos mal que é só eu chegar Será que ele quebrou toda a minha roupa, mano? Ó, o bichão vindo Ó, o bichão vindo Já sabe, né, galera? Falou, gordo Aquele abraço Calma é que eu tenho que pegar a mochila aqui Colocar a mochila Aí eu pego o restante Tá, algumas coisas aqui estão fora do contexto, né? Isso aqui tá com pouca coisa, ok Isso aqui a gente leva Pedra eu acho que é suave A gente tem que levar comida Comida a gente faz o quê? Bota você aqui E pega ela Acho que tá válido Tá, beleza, né? Matamos o gordo Vamos ver o que tem aqui dentro, né, mano? Depois de ter morrido pra ele Tem até o cemitério ali em cima Ah, acho que não deu pra ver Ah, lá em cima do mapa Lá na direitinha o mapa Um cemitério lá Igual o meu emoticon da Twitch Ó, Rick Ok Nossa, mais um desse gordo Filha da mãe Beleza Tem mais um armáriozinho aqui, ó Vamos ver o que tem de bom aqui Talvez compense usar isso aqui Ah, não Já tô com bota boa Boa, boa A gente vai largando algumas coisas aqui Depois a gente pega um dia aí Sei lá Calma aí Vamos primeiro pra cá, ó Quando tem zumbi assim, ó A gente vem aqui, ó Na moral, nas humildes de costas mesmo, ó Ih, tem uns bagulho laser ali, galera Ih Que susto, gordo, maldito Ai, caralho Mãe trollou Mata tudo Cês desgraçado aí Ok Tô gastando a mamemo, véio Se tem arma nesse jogo é pra gastar Não é pra ficar miguelando arma não Caralho Cusão Tá, vamos ver o que tem nessa caixa aqui Mano, deve ser muito Os caras que limpam esse bunker aqui Deve ser muito pica, mano Porque é foda, bicho Pô, isso aqui é Isso aqui era bom pra gente, mano Essa borrachinha aqui era bom pra gente Tem um bagulho saindo aqui, ó Ai, é uma caixa bugada Ai, caralho Quase Quase que eu caio no bait do Capcom, velho Olha aqui Quase que eu corro aqui, ó Como é que eu destruo isso aqui, galera? Como é que eu faço isso aqui? Não manjo não, hein Mas a calça eu vou usar ela daqui a pouco, mano Quando a minha ficar zoada eu vou botar ela Corre em cima dele Vocês acham que eu sou trouxa, mas nem tanto, né caralho Não fode, né, mano Corre em cima dele Tá, vamos pra cá, então Vamos ver o que que tem aqui, ó Ok, ele tem um computador Gigante frenético Vamos ver o que que tem pra cá O que que isso faz? Não sei, vamos ver Ah, seus otários, né Vocês querem me fuder e o bagulho aqui, ó Do meu lado, ó Ei, mano Vocês também, hein, pai Vocês também não perdem a oportunidade de viver morrendo, hein Pelo amor de Deus, mano Meu amigo viruleibe Ai, caralho Vai caralho, vai caralho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui no soco, pai Aqui vai no soco, tá maluco Cheio de bicho ali Porra, morre tudo a eu Caralho, viado Vocês viram quanto o bicho viado tá Eu achei que eu ia morrer de novo, mano Nossa senhora Foi tipo a porta da alegria do Silvio Santos, tá ligado? Eu abri e começou a sair tudo lá no bagulho Meu Deus Nossa, cuzão Meu amigo Se eu não tivesse com arma agora Eu tava mais fodido que, né Boa, boa Deixa eu ver se eu tenho mais arma aqui ainda Tenho Não tenho, mano Então vamos comprar Não, não é aqui que compra Jumento É aqui Reforços Não Equipamento Vamos comprar uma K, mano Acho que a K é melhor Ou será que a espingarda é melhor? 70 de dano Mas eu demoro pra pegar ali É foda, né Eu acho que aqui onde eu tô, mano Espingarda talvez não dê muito bom, mano Porque a espingarda eu vou dar uma Um Pou Aí demora demais, mano Eu preciso de uma arma mais rápida De dano Deixa eu ver 12 15 Ah, não tem muita diferença, mano Vamos pegar essa daqui Depois a gente pega outra Vamos ver, mano Vai, vamos lá Vamos voltar pra onde a gente tava ali Porque a gente teve que correr pra caramba, né Olha o tanto do zumbi que a gente matou já, mano Caraca, mano Matamos demais já, hein Meus queridos Acabou, né, mano Se tiver mais um Se tiver zumbi Mano Se sobrou zumbi aqui É troll, velho Vamos abrir aqui Vamos ver o que tem de bom Ah, tem mais uma calça Porra, cara É muita coisa, meu amigo É muita coisa Tá, vamos ver o que tem nessa outra aqui, ó Tem mais uma caixa aqui Mano, eu vou abrir essa outra porta Tem uma porta aqui embaixo de mim, mano Eu vou abrir essa porta Vai vir tanto zumbi atrás de mim Vai mais tanto Ah, aqui não tem nada de bom Nossa Tô até vendo, hein Nossa, vai vir muito zumbi de novo, velho Às vezes não tem mais nada pra cá, não E aí, quem tá preparado Quem tá preparado Pra porta da felicidade Um, dois, três e Três E tem um bagulho de energia ali Ihuuu Tem um negócio ali, mano Tem um O que é esse gerador aqui, velho Um monte de gerador não, hein, guys Pra que que serve isso aqui? Não sei, mano Vai levar algum tempo pra restaurar Por isso mesmo, eles estão nos andares mais baixos Ok Ah É tipo pra eu poder acessar os outros lugares, né Entendi Tá, ali tem um gigante de 300 de vida Ah, vamos pro outro lado aqui, ó Vamos ver o que tem pra cá Ah, é a mesma porta Beleza, mano Genial Nossa, eu saí de um lugar e dei a maior volta pra ir no outro No final foi a mesma volta Cuidado, hein, ali dá choque, hein Ah, aqui é a entrada lá, galera Aqui é a entrada lá do elevador ali, o elevador Ó, o elevador é aqui, mano Lembra? Aquela entrada que eu tentei por aqui, ó Não consegui Ah, moleque Tá, ali tem um gordão Vamos botar você Beleza, subimos de nível Bem na hora que Já vou até botar minha arma Minha arma full Porque essa aqui tá acabando, velho E vocês sabem a última vez o que aconteceu Quando acabou, né, meus amigos Vocês lembram, né Vocês lembram, né Boa Vamos abrir aqui pra ver o que tem Ó, a gente não tá tão ruim, hein Tamo invadindo Panas humilde Tranquilão Tá, beleza Nossa, tem roupa pra caralho aqui, mano Ficar pelado a gente Nossa, olha quantos nubis tem aqui É um, dois, três, quatro, cinco Eu já vi, mano Agora não tem mais nenhum, hein Fala você Fala você, queridos Fala você, meus queridos Que porra é essa aqui Novo projeto disponível O que que eu desbloqueei aqui? Que porra é essa aqui que eu nunca vi Matéria eletrônica Ah, tá Eu precisava montar essa bancada aqui, mano Bancada eletrônica Ah, mano Já consigo montar essa Puta que merda Essa aqui é bom, mano Essa daqui é bom, mano Vai abrir mais quadro de espaço pra mim Vai, que que eu desbloqueei Que eu não tô achando aqui Essa aqui eu já tinha? Infeição cálcica Eu não lembro Não lembro, velho Não sei o que que eu Sei lá o que eu ganhei dessa merda aí Não tem ganado nada Os caras tão me trolando Não, não parece pro gerador não, galera Isso aqui não parece ser um gerador, mano Mas enfim Vamos fuçar aqui pra ver O que que tem por aqui Nossa, tamo pegando bastante passe agora, hein Mano, esse lugar aqui realmente Mano, você só invade com Eu vou tomar dano nessa porra Ah, sabia Era óbvio, né, mano Mano, vou entrar nessa merda Não sei o que que acontece Não sei o que é aquilo Vem cá, gorro Beleza Ah, o gerador ali, ó Vamos ver se faltou alguma coisa de gerador Mas eu acho que não deve ser pra gerador, não Não, não é pro gerador, não, galera Nossa, mano Depois eu vou ter que vir aqui offline E vou aproveitar que eu já limpei bastante Vou vir aqui só pegando o restante das paradas, mano Galera, já joguei bastante last, mano Espero que vocês tenham gostado do last Tá? Então agora a gente vai partir pro outro joguinho aí Batemos um bom número de galera de last, mano Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo o last aí Muito obrigado a todo mundo que tem apoiado o canal lá com o last também 195 pessoas assistindo o last, mano Porra, show de bola Eu abri live tarde hoje ainda Muito obrigado a todo mundo Espero que vocês tenham gostado Tô bem viciado no jogo Eu tenho jogado mais Eu tenho jogado mais não Eu só jogo ele no computador Então como eu fiquei ontem sem computador Eu fiquei um dia sem jogar, mano Então eu não consegui evoluir muita coisa Muita coisa eu queria ter feito E não consegui fazer Ah, vamos ver o que ele tem aqui Vamos ver o que o carinha tem pra nós Muita coisa eu queria ter feito O que eu faço de tarde? De tarde eu costumo ir Nesse bagulho aqui de árvore E nesse aqui de pedra Eu fico farmando, farmando, farmando Encho minhas paradas lá E deixo fazendo bastante coisa Entendeu? Bastante pedra Bastante... Como é que fala? Nossa, mano Esqueci o nome dos bagulhos Meu Deus, mano Eu já estou dando desgraça de cabeça, viu? Pelo amor de Deus De madeira mais... Mais melhor de mim Nossa Pior que eu tenho isso tudo, velho Galera, compensa? A vendedora guardou uns brinquedos perigosos aqui Compensa eu pegar isso aqui, mano? Eu tenho 3 desse Tenho 8 Tenho 5 Tenho 2 Se foda, mano Duvido que você mate esse cara O cara está com uma 12 na mão, mano Eu estou falando Os caras acham que eu sou trouxa, mano Ih, pior que eu vou ter que gastar energia aqui pra ir Bosta Tenho 10 minutos Não dá pra ir andando, não Esse cara acha que eu sou trouxa, né, mano? Ô, galera Galera Pelo amor de Deus Ganha, mata ele Que você... É Negócio é mesmo que eu sou... Vocês podem fazer isso com o gel O gel cai, mano Agora eu, mano? Vocês estão tirando, né? Eu só fui burro aquela hora de morrer pra aquele bicho lá Porque... Porque eu fui, mano Não interessa Não interessa pra vocês, palhaços Eu vou ficar com essa roupa aqui E depois eu... Deixa eu guardar as paradas Nossa, estou com ba... Meu Deus Estou com muito Agora eu peguei bastante Deixa eu só ver o que ele queria mesmo Ele queria isso daqui Isso daqui E isso daqui Vamos lá rapidão no cara Aí, ó Tem nego na live que está falando Zoando e não sabe nem o que funciona, mano Se você guarda a pistola com zero bala Ou zerrou ela É porque ela presta pra alguma coisa, meu querido Quando você constrói a bancada de... De alguma coisa ali pra fazer arma Eu esqueci o nome Você deixa a arma lá E depois ela transforma a arma Com pouca... Na real, você vai perder ela, né? Você transforma ela no item pra fazer arma Ou zerrou ela Então, antes de você falar alguma coisa Você presta atenção no jogo Aí eu... Ah, não? Tem que botar assim certinho Assim Beleza! Conseguimos nosso primeiro item Uh! Vamos chegar em casa e a gente abre esse bagulho Obrigado, vendedor Vamos junto, querido É nóis É meu fechamento, hein? Oi, Stafortig Eu entrei em contato com a desenvolvedora do jogo Eles me disponibilizaram algumas coisas, mano Eles me deram... Me deram ouro E me deram... É... Uma caixa de arma... Modificada E uma caixa de arma normal, mano Me ajudou bastante Sinceramente O restante foi... Foi na fé e na coragem mesmo Que eu consegui evoluir minha casa Vou abrir esse bagulho da caixa aqui, galera Deixa eu só... Ah, dava pra eu abrir, mano É só juntar aqui os negócios Pensei que tava sem espaço Vamos abrir esse bagulho? Vamos abrir esse bagulho? Olha o que que veio Vem a... Vem uma fucking pistola, mano Meu Deus Uma fucking pistola É sério isso? Vou fazer uma caixa ali Pra deixar todas as armas... Todas as armas que estiverem quebrando já Eu deixo pra cá Não, na moral, velho Uma fucking pistola É sacanagem Na moral, na moral Que pariu Ai, Jesus Cristo Vamos guardar as coisas aqui O que que eu faço? Sempre que... Antes de eu sair do jogo Eu guardo todas as coisas Qual que é a área de comida? Acho que é essa aqui Eu tenho uma fileira pra cada coisa, mano Não sei se vocês já repararam Mas eu tenho... Ó, que nem essa fileira que eu tô aqui Essa fileira aqui Essas quatro caixas Tudo de comida Essas duas caixas aqui É de arma Essas caixas aqui, ó Isso, isso E isso É de... Tipo, itens, né? É eletrodomésticos Essas coisas assim Esse bagulho assim, ó Aí aqui é variado Aí aqui tem corda Tem couro E tem... Esse negócio aqui Que eu esqueci o nome Aí aqui são pedras, né? Tem essa pedra aqui Essa pedra, né? O cara é uma jumenta Tem essa pedra Aquela pedra aí de metal, né? E essa pedra aqui E aqui tudo é de... Esses três aqui São de... Como é que fala? É de madeira Por isso que eu falei pra vocês De tarde eu pego Vou farmar madeira Encho isso daqui tudo de madeira, ó Pra daí eu poder fazer Essas madeiras aqui Pra depois evoluir a casa Tô bem organizado, mano Tô... Tô... Tô bem, tô bem Tô bacanex Levar você e você Depois pra gente... Essas armas aqui, mano Se pá, elas nem viram mais Eu dar tiro Porque elas estão bem zoadas Enfim, depois a gente vê Agora, ó O que eu faço antes de sair? Eu pego, eu entro aqui Na verdade não é bem aqui Que eu entro Vem cá você Eu entro aqui, ó E pego as coisas Pra deixar fazendo lá Por isso que às vezes Eu consigo evoluir bastante também, mano Igual... Lembra que eu zoei... Eu tava zoando lá o... O cara na última vez O cara ficou me zoando Porque eu faço duas... Dois itens de cada Falei, lógico, mano Dois itens de cada Você evolui bem mais rápido, né, querido? Você consegue fazer bem mais coisa E uma coisa que eu faço... Não sei porque eu tirei isso Mas tudo bem É sempre que eu vou sair Eu deixo fazendo as coisas aqui, ó Porque assim eu aproveito Meu tempo offline Pra fazer alguma coisa também Mas aqui não Deixa eu só ver um negócio Mensagem... Casa Malta Alpha, ó Essa aqui a galera falou Que era Casa Malta Beta lá Sei lá que porra que era aquele nome Essa aqui é Casa Malta Alpha também Sei lá Enfim Deixa fazendo aqui Deixa fazendo aqui 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 E aqui E aí, Brits? Tá na hora de pedir a batata com queijo RS Parabéns, Vini Valeu, Brits Obrigadão, querido Vamos guardar aqui os bagulhos O Brits sempre apoia na live, mano Tamo junto, molecote Deixa eu só guardar essas merda aqui Ah, tá com sede Vai ficar com sede, mano Beleza, já deixei tudo fazendo Agora vamos para outro jogo Agora vamos para outro jogo